Desde a aurora da civilização, as sociedades do mundo sempre buscaram alguma figura a quem se espelhar. Uma figura que representasse os valores, objetivos, características e um exemplo a ser seguido por todos. Esses eram os chamados heróis, que desde a antiguidade já encheu o imaginário popular. Com o passar dos séculos, vários personagens surgiram e marcaram povos, nações, ou mudaram a percepção de muita coisa acerca de um povo. Eles são os chamados heróis nacionais, e nós temos vários exemplos hoje em dia. George Washington nos Estados Unidos, Joanna Dark na França, Mahatma Gandhi na Índia, Nelson Mandela na África do Sul, enfim, a lista é bem longa, e eu acho que já deu pra entender um pouco. Mas aí você pergunta, e o Brasil? Caso não saiba, em Brasília se localiza o Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo Neves, que guarda um livro denominado como Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mais conhecido como Livro de Aço. Nele está relacionada a lista de personagens históricos, políticos, sociais e culturais do Brasil, que de alguma forma contribuíram com alguma coisa. No momento que esse vídeo está sendo feito, a lista já incorpora ao todo 71 nomes, enquanto ainda existe uma lista de espera a ser aprovada. Por isso pode ser que no futuro tenha bem mais. Nesse vídeo vamos falar sobre cada um dos personagens, contando um pouco sobre quem foram e como contribuíram pra sociedade do nosso país. Esse vídeo deu um baita trabalho pra ser feito, acho que só pela duração já dá pra se ter uma ideia. Então desde já, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se puder, torne-se membro do canal, já que assim você vai ter direito a alguns privilégios e será mencionado no começo de cada vídeo. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier foi um militar e dentista da época colonial do Brasil. Ele é lembrado por ter sido um dos grandes integrantes da Inconfidência Mineira, um movimento político e social que buscava pela independência da Capitania de Minas Gerais. Tiradentes era republicano e totalmente contra a exploração aurífera no Brasil, motivo pelo qual foi duramente perseguido pela coroa portuguesa e delatado por Joaquim Silvério dos Reis. Apesar de não ter sido o grande cérebro por trás da revolução, ele era a figura mais eloquente de todo o movimento, tendo apoio da população e dos intelectuais. Por causa disso, ele foi o único executado após a descoberta da conspiração pelo governo colonial. Tiradentes foi enforcado e escortejado, tendo seu corpo exposto em várias cidades da região. Hoje ele é considerado um mártir, ou seja, um precursor na luta pela independência do Brasil. Além disso, sua figura foi muito usada para eternizar e tornar no herói da república. Ele também é o único brasileiro cuja morte se tornou o feriado nacional, no caso, o 21 de abril. Deodoro da Fonseca Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político da época imperial. Ele foi uma das grandes personalidades militares do século XIX, tendo lutado na Revolução Praieira, a Guerra do Uruguai e a icônica Guerra do Paraguai, colecionando várias batalhas e postos militares. Ele também ingressou na carreira política, tendo sido presidente da província do Rio Grande do Sul. Mas o evento que a gente sabe que mais destacou a figura do Marechal foi a proclamação da república, sendo ele o primeiro líder e primeiro chefe do governo provisório. Deodoro foi o primeiro presidente do Brasil, sendo eleito por colégio eleitoral. No entanto, renunciou dois anos depois devindo a estabilidade política. Mesmo assim, ele é lembrado por ter sido o primeiro chefe do executivo da república no Brasil. Zumbi dos Palmares Zumbi foi o líder quilombola que comandou o Quilombo de Palmares, o principal e mais importante quilombo da história do Brasil. Sob sua liderança, o reino conseguiu se expandir por quase toda a capitania de Alagoas, dominando as principais fazendas e capturando escravos. Apesar disso, hoje existe a polêmica que se zumbi teve ou não escravos, já que essa era uma prática comum na África. No entanto, não existem tantas provas que dêem crédito a essa teoria, já que a própria figura de zumbi é bem misteriosa pela falta de documentos, existindo quem inclusive duvide totalmente da existência do guerreiro. Zumbi dos Palmares faleceu em 1695, tendo sido baleado, torturado e degolado pelos bandeirantes. Em razão de sua luta contra a escravidão, na data de sua morte é comemorado o Dia da Consciência Negra, desde 1995. Dom Pedro I Dom Pedro de Alcântara foi o primeiro imperador do Brasil e primeiro governante do país como nação independente. Dom Pedro sempre teve simpatia pela causa brasileira, já que havia crescido na corte carioca após a fuga da família real portuguesa. A imagem do imperador é geralmente associada ao quadro Independência ou Morte, na qual conta o suposto momento em que Dom Pedro declarava a independência do Brasil. Assim como todo monarca, Dom Pedro foi uma figura complexa. Ao mesmo tempo que lutou na Guerra de Independência, escreveu a Primeira Constituição e negociou o reconhecimento, ele foi acusado de desportismo e autoritarismo, já que sempre possuiu grandes poderes e reprimiu violentamente várias revoltas. Esses últimos fatores somados a outros resultaram numa crise de popularidade que o levou à abdicação em 1831. Dom Pedro é uma das grandes figuras brasileiras do século XIX. Duque de Caxias Luiz Alves de Lima e Silva, cujo título de nobreza era Duque de Caxias, foi um militar e político da época imperial. Ele, na verdade, foi um dos, se não o maior nome do exército naquele período, lutando em praticamente todos os conflitos do século XIX, como a Balaiada, Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai, comandando as principais frentes de batalha que derrotaram Solano Lopes. Não à toa, ele ganhou a alcunha de O Pacificador. Luiz Alves de Lima e Silva foi o único brasileiro a ser agraciado com o título de Duque, tendo também sido eleito primeiro-ministro por várias vezes. Atualmente, o Duque de Caxias é o patrono do exército brasileiro. Plácido de Castro José Plácido de Castro foi um político e militar nascido no Rio Grande do Sul, mas seu nome ficou marcado na história por ter sido nos grandes líderes da Revolução Acreana, um movimento que buscava a adesão do Acre ao Brasil ou a independência do Estado. Plácido de Castro chegou a ser presidente e lutou pela soberania da República do Acre. Em 1903, contratado de Petrópolis, o Acre foi integrado ao Brasil como território federal e ele foi o primeiro governador. Marquês de Tamandaré Joaquim Marques de Lisboa foi um militar do Império e, assim como o Duque de Caxias, um dos maiores nomes da Armada Imperial. Tamandaré lutou na Guerra de Independência, nas Revoltas Regenciais, na Guerra do Prata e na Guerra do Paraguai. Monarquista convicto e militante, Tamandaré foi um dos mais fiéis à coroa portuguesa e, na ocasião do golpe da República, pediu ao Imperador Dom Pedro II que autorizasse a liderar a marinha contra os rebeldes. No entanto, a fim de evitar uma guerra civil, o Imperador não permitiu. Antes de falecer em 1897, o Marquês recusou o cortejo fúnebre oficial, já que, no entendimento dele, se nenhum Imperador teve essa honra, ele também não era digno de tê-la. O Marquês de Tamandaré é hoje o patrono da Marinha do Brasil. Chico Mendes Francisco Alves Mendes Filho foi um seringalista e político brasileiro nascido em Chapuri, no Acre. Vindo de uma família simples do interior da Amazônia, Chico Mendes foi um dos primeiros ativistas a internacionalizar a causa amazônica, lutando pela proteção do meio ambiente, biodiversidade, grupos ribeirinhos e a reforma agrária. O acreano também foi um dos fundadores do PT na década de 80, apoiando as causas sociais e militantes pelo fim da ditadura. A sua posição de afronta aos grupos de poder sempre foram sua marca registrada, mas também lhe rendeu seu trágico fim. Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado a tiros em sua própria casa em Chapuri. Os mandatários foram filhos de grileiros, e sua morte foi lamentada em todo o mundo, sendo até hoje tema de debate. Mesmo assim, sua memória e luta persistiram, e hoje ele é considerado um herói na luta pela preservação da Amazônia. Almirante Barroso Francisco Manuel Barroso da Silva, mais conhecido como Almirante Barroso e Barão do Amazonas, foi um militar da Armada Imperial que lutou nas principais guerras do século XIX, mas foi na Guerra do Paraguai que ele fez seu nome, já que lá ele liderou a marinha durante a Batalha do Riachuelo, uma das mais importantes do conflito. Nela, o Brasil conseguiu debelar o bloqueio paraguaio na região do Prata, impedindo que Solano Lopes dominasse cada vez mais a fronteira. Graças a isso, houve um ponto de virada na história da guerra, e a Tríplice Aliança passou a investir cada vez mais contra o Paraguai. O Almirante Barroso foi condecorado com o título de Barão do Amazonas, e serviu a Marinha Imperial até sua morte em 1882. José Bonifácio José Bonifácio de Andrada e Silva foi um naturalista e político brasileiro que lutou pela independência. José Bonifácio foi inicialmente apoiador da União Pessoal do Brasil com a Metrópole, já que temia que o país se dividisse em várias repúblicas governadas por ditadores, da mesma forma como havia acontecido na América Espanhola. No entanto, após pressão de Lisboa para a volta de Dom Pedro I, passou a defender a independência do Brasil como nação soberana. Sua luta ia muito além da militância, já que apoiava a educação, estruturação do novo país e o fim da escravidão. Pelo fato de ter trabalhado no processo e incentivado Dom Pedro a declarar a independência, ele é alcunhado de Patriarca da Independência. Durante o primeiro reinado, ele chegou a desempenhar vários ministérios e a participar da Assembleia Nacional Constituinte. Em seus últimos anos de vida, dedicou-se na tutoria do jovem Dom Pedro II, até falecer em 1838. Santos Dumont Alberto Santos Dumont foi um inventor brasileiro e um dos principais autodidatas do século XX. Entre suas invenções mais importantes encontramos o relógio de pulso, chuveiro elétrico, ultraleve e vários outros. Mas o mais polêmico é sua atribuição à invenção do avião. Muitos acreditam que o mineiro foi inventor da máquina ao levantar voo em 1906, onde voou através do 14 bis. No entanto, existe uma grande polêmica se ele foi o inventor ou os americanos irmãos White. Mas essa questão vou deixar pra vocês opinarem nos comentários. Seja como for, Santos Dumont foi reverenciado em vários países como mentor da máquina e pai da aviação. Apesar disso, ele teve um fim trágico quando tirou sua vida em 1932. O motivo foi de sua maior invenção estar sendo usada para a guerra e matança de pessoas. Freikameca Joaquim do Amor Divino Rabelo foi um religioso e revolucionário do período colonial. Mais conhecido como Freikameca, ele foi implicado na Revolução Pernambucana de 1817, que buscava a independência da região frente a Portugal. No entanto, sua grande atribuição foi ter liderado a Confederação do Equador, uma grande revolta ocorrida em 1824 e que buscava a implantação de uma república no Nordeste. O religioso também era inclinado à maçonaria e ao iluminismo francês. Seu peculiar apelido vinha de uma conhecida frase dita por ele, quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. O Freikameca foi um dos maiores revolucionários daquele período, sendo respeitado por muitos. Com a derrota da confederação, ele foi condenado à morte pela forca, mas os carrascos se recusaram a executar a ordem. Ele passou por um pelotão de fuzilamento e tornou-se um dos mártires da república no Brasil. Marquês Gerval Manuel Luiz Osório foi um militar e político da Era Imperial. Participou dos principais eventos militares do século XIX, sendo consagrado na famosa Guerra do Paraguai e recebendo a alcunha de O Legendário. O Marquês Gerval, como também era conhecido, também foi um militante monarquista e grande opositor do republicanismo. Atualmente, é o patrono da Armada de Cavalaria do Exército Brasileiro. Barão de Serro Azul Idelfonso Pereira Correia, mais conhecido como Barão de Serro Azul, foi um empresário da Era Imperial e maior produtor de evamate do mundo. Sua família esteve envolvida no processo de emancipação da província do Paraná, tendo ele próprio sido presidente da Câmara Municipal de Curitiba. O barão também ficou famoso pela sua luta contra a escravidão e a favor da abolição. Durante a Revolução Federalista de 1893, a província do Paraná foi invadida pelos Maragatos. O barão acabou sendo executado durante o processo, com uma ordem dada supostamente pelo general Everton de Quadros, sem qualquer processo legal ou acusação formal. Antônio de Sampaio Antônio de Sampaio foi um militar da Era Imperial e conhecido herói da Guerra do Paraguai. Assim como vários outros, ele liderou as tropas contra o exército de Solano Lopes, sendo mortalmente ferido na perna durante a Batalha de Tuiuti. Antônio de Sampaio chegou a ser levado às pressas para Buenos Aires, mas acabou morrendo durante uma operação no navio Eponina, falecendo no dia de seu aniversário em 24 de maio de 1866, com a idade de 56 anos. Hoje ele é considerado o patrono da arma de infantaria do Brasil. Sepete Araju Sepete Araju foi o líder indígena da etnia guarani, que viveu durante o período colonial na região de Missões. Na época, a região era um território governado pela Companhia de Jesus, onde as aldeias viviam em comunhão com a Igreja Católica. Porém, em 1756, a coroa portuguesa decidiu por acabar com essa autonomia e colonizar de vez a região. Sepete Araju liderou as tropas guaranis contra as invertidas portuguesas, conseguindo vencer algumas batalhas, mas acabando por morrer durante o processo. Pela sua fé e conversão ao catolicismo, Sepete Araju é considerado santo popular e declarado herói guarani missioneiro rio-grandense. Sua imagem é vista como um exemplo não apenas de resistência, mas da defesa da fé cristã, sendo declarado servo de Deus em 2018. Ana Nery Ana Justina Ferreira Nery foi uma enfermeira que atuou na Guerra do Paraguai. Ela acompanhava seus filhos e irmãos que foram voluntários, mas acabou encontrando uma vocação no serviço médico aos feridos. Ana Nery não só auxiliou na condição de enfermeira, mas chegou a ajudar alguns órfãos que foram adotados por ela. Por essas e outras, ela é conhecida como Mãe dos Brasileiros. Além disso, ela é considerada a pioneira da enfermagem no Brasil, com seu nome sendo dado a várias instituições ao longo do século XX. Hipólito da Costa Hipólito José Pereira da Costa Furtada de Mendonça foi um jornalista e diplomata que fundou o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense ou Armazém Literário. O diário cobriu os principais acontecimentos que levaram à independência do Brasil e esteve circulando entre 1809 e 1822. Devido a isso, Hipólito da Costa é considerado o pai da imprensa no Brasil. José de Anchieta José de Anchieta foi um padre jesuíta envolvido na colonização portuguesa do Brasil. Dramaturgo, poeta e escritor, Anchieta foi responsável por transcrever a língua tupi, escrever os primeiros poemas nacionais e iniciar o processo de catequização. O ato mais memorável do padre foi a fundação da cidade de São Paulo, criada ao redor do Real Colégio de São Paulo de Piratininga. Por ter sido responsável por introduzir o cristianismo no país, ele é apelidado de apóstolo do Brasil. Em 1980, foi beatificado pelo Papa João Paulo II, e em 2014, canonizado pelo Papa Francisco. Getúlio Vargas Getúlio Dornelis Vargas foi um advogado e político brasileiro, tendo sido presidente do Brasil entre 1930 e 1945, sendo o chefe de estado republicano que por mais tempos esteve no poder. Vargas assumiu o poder mediante a Revolução de 1930, iniciando uma era de transformações sociais, políticas e culturais que até hoje nos afetam. Amado por uns e odiado por outros, Vargas instituiu as leis trabalhistas, criação do salário mínimo, da justiça do trabalho e do ministério da justiça, mas em paralelo a isso, também perseguiu e matou opositores durante a Revolução Constitucionalista e o Estado Novo. Vargas também possuía admiração pelas ideologias totalitárias europeias, e inclusive, boa parte de sua política é comparável ao fascismo. Ele chegou a ser deposto em 1945, porém por um curto período de tempo, já que em 1950 foi novamente empossado pelo voto popular. No segundo mandato, Vargas sofreu com acusações de comunismo, conspirações e o atentado da Rua do Tonelheiro, coisa que o fez ser seriamente ameaçado de ser deposto. Não aguentando a pressão, ele tirou sua vida em 1954, deixando uma carta que terminava com a frase Saio da vida para entrar na história. Líderes da Conjuração Baiana Os mártires da Conjuração Baiana foram um grupo de intelectuais e pensadores iluministas que tentaram a independência da Bahia. Na época, a região sofria com a exploração colonial portuguesa e a população era reprimida pelo absolutismo. Inspirados na Revolução Francesa e a Revolução Aitiana, os membros João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Torres chegaram a planejar uma grande revolta popular que teria como objetivo a proclamação de uma república e a emancipação dos escravos. No entanto, alguns delatores denunciaram a revolta para a coroa portuguesa, iniciando uma dura perseguição que resultou na morte dos envolvidos. Apesar de quase esquecida, a Conjuração Baiana é um dos principais acontecimentos que levaram à independência do Brasil. Mártires da Revolução Constitucionalista Os mártires da Revolução Constitucionalista foram um grupo de estudantes e militantes paulistas que foram mortos durante uma manifestação em 1932. Conhecidos pelo acrônimo MMDC, os jovens eram membros do Partido Popular Paulista e protestavam contra a permanência de Vargas no poder e a criação de uma nova constituição. Seus nomes eram Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaya, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade. A morte dos jovens causou comoção e revolta a nível nacional, sendo um dos grandes estopins que levou o Exército Paulista a tentar uma revolução para tirar Vargas do poder. Apesar de terem sido derrotados militarmente, a Revolução Constitucionalista conseguiu o que desejava, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Júlio César Ribeiro de Souza Júlio César Ribeiro de Souza foi um inventor do século XIX e possivelmente o cérebro por trás do dirigível. Ribeiro de Souza recebeu apoio financeiro do governo imperial e conseguiu desenvolver uma máquina voadora movida ao ar quente. Ele chegou a viajar para a França e desenvolvê-la, mas acabou por não conseguir dar prosseguimento ao projeto. Pouco tempo depois, dois franceses possivelmente criaram o dirigível baseado nas teorias de Ribeiro de Souza. Sendo assim, alguns o consideram como o legítimo inventor do dirigível, mas ainda existe a polêmica se tal fato procede, assim como existe a polêmica se Santos Dumont foi o inventor do avião. Soldados da Borracha Os soldados da borracha é o nome dado aos sinigueros nordestinos que trabalharam na extração de latex na Segunda Guerra Mundial. Na época, os aliados investiram na produção do material no Brasil e o governo enviou trabalhadores nordestinos ao Acre. Cerca de 60 mil pessoas chegaram a trabalhar nessa época, tendo sido um dos maiores êxodos da história recente no Brasil. No entanto, a grande maioria acabou morrendo devido a doenças amazônicas e ao ataque de animais. Após a guerra, as potências ocidentais acabaram com o acordo e os soldados da borracha foram deixados à própria sorte. Dos 60 mil que foram enviados, menos de 5 mil conseguiram retornar à casa, e isso com esforço próprio. Heitor Villalobos Heitor Villalobos foi um músico, maestro e compositor brasileiro considerado precursor da música erudita. Villalobos revolucionou a arte trazendo elementos africanos, populares e indígenas, criando um estilo único e tipicamente brasileiro de música. Considerado o maior expoente musical do modernismo no Brasil, tendo escrito mais de 2 mil composições e sendo o artista latino mais reproduzido a nível internacional. Não à toa com tudo isso, Heitor Villalobos é considerado a figura criativa mais significativa do século XX na música popular brasileira. Hoje, a data de seu nascimento é celebrada como o Dia Nacional da Música Clássica. Domingos José Martins Domingos José Martins foi o principal líder da Revolução Pernambucana, um movimento social e político que buscava a instauração de uma república na capitania. Não só isso, mas ele buscava a representação popular, fim do poder da igreja, fim do absolutismo, fim da escravidão e era baseado no liberalismo inglês. O movimento até conseguiu tomar a região por um curto período de tempo em 1817, mas a revolta foi sufocada pela coroa portuguesa no Rio de Janeiro. Domingos José Martins foi executado por um pelotão de fuzilamento em 12 de junho de 1817. Assim como vários outros, ele é considerado um mártir pela causa republicana no Brasil. Barão de Rio Branco José Maria da Silva Paranho Jr., mais conhecido como Barão do Rio Branco, foi um diplomata e advogado que serviu como consul do Brasil no Reino Unido e embaixador na Alemanha. Não à toa, é considerado o pai da diplomacia no Brasil. Talvez o feito mais importante e memorável do Barão do Rio Branco foi a negociação da compra do território do Acre, assinado pelo Tratado de Petrópolis em 1903. Devido a isso, a capital do estado acriano tem esse nome em homenagem a um político. Roberto Landau Roberto Landau de Moura foi um inventor e sacerdote considerado um dos pais da radiofusão e telecomunicação. Ele é acreditado por ter conduzido uma das primeiras transmissões sem fio do mundo, em 1893. No entanto, não existem fontes confiáveis que dêem crédito a essa teoria. Sem contar que ao decorrer de sua vida, muitas de suas invenções foram vandalizadas por devotos, existindo quase nenhum registro sobre suas invenções. Ainda assim, ele é considerado o possível pai da radiofusão e, consequentemente, inventor do primeiro rádio. Roberto Landau também se destacou na parapsicologia, psicologia e física. Anitta Garibaldi Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anitta Garibaldi, foi uma revolucionária que lutou na Guerra dos Farracos durante o período regencial. Essa guerra tinha como objetivo manter a independência do Rio Grande do Sul como uma república independente. Anitta ajudou pessoalmente em muitas batalhas ao lado do marido, o italiano Giuseppe Garibaldi, em especial em Santa Catarina, onde ela foi uma das fundadoras da República Juliana. Após o fim da guerra, Anitta e seu marido foram para a Itália, onde ajudaram no processo de unificação italiana. Devido a isso, ela é considerada uma heroína nacional por lá também, sendo conhecida como heroína de dois mundos. Líderes da Batalha dos Guararaps Os Líderes da Batalha dos Guararaps é o nome dado a um grupo de soldados brasileiros que ajudaram na derrota e expulsão dos holandeses no século XVII. Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias, Antônio Felipe Camarão e Antônio Dias Cardoso. Sob a liderança deles, um exército conformado por brancos, indígenas e negros se uniu contra um inimigo em comum, os invasores holandeses. Essa vitória foi decisiva na retomada do Nordeste. Há quem diga também que a Batalha dos Guararapos foi uma precursora do sentimento de brasilidade e união nacional. Joaquim Nabuco Joaquim Aurélio Barreto Nabuco foi um advogado e militante da época imperial. Nabuco foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e da Sociedade Ante Escravidão do Brasil, sendo um dos porta-vozes do abolicionismo. Através da militância política e jornalística, Joaquim Nabuco conseguiu ser uma grande influência no processo do fim da escravidão, defendendo também o liberalismo social. Nabuco também é lembrado por sua opinião quanto à situação social do negro no Brasil, onde uma célebre frase sua dizia a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. Bárbara de Alencar Bárbara Pereira de Alencar foi uma proprietária de terras do século 19 que ajudou a financiar a Revolução Pernambucana. Bárbara apoiou os revoltosos na compra de armas e na tomada da Capitania em 1817. Com o fracasso da mesma, ela foi presa e condenada, sendo a primeira mulher a ser presa por motivos políticos no Brasil. A latifundiária ainda auxiliou na Confederação do Equador, apoiando na criação de uma república no Nordeste. Mesmo com o fracasso dessas duas revoluções, ela é vista como uma das maiores figuras políticas femininas no século 19. Entre seus descendentes está o escritor Paulo Coelho. Marechal Rondon Cândido Mariano da Silva Rondon foi o militar e sertanista considerado um dos precursores da criação do Parque Nacional do Xingu. Sob sua liderança, várias expedições foram enviadas ao Mato Grosso na intenção de se contactar com tribos isoladas. Inicialmente, a missão seria de integrá-las à sociedade branca, mas logo depois, o Marechal passou a advogar pela manutenção do território indígena e pelos direitos dos mesmos. Através de petições e manifestações, várias áreas habitadas por indígenas foram preservadas e nos anos seguintes, serviram como ponto inicial para a criação do Parque Nacional do Xingu. O nome do Marechal também serviu para batizar o estado de Rondônia, fundado em 1943. Sendo esse o único caso onde uma unidade federativa foi nomeada em homenagem a um personagem histórico. Rui Barbosa Rui Barbosa de Oliveira foi um dos maiores pensadores do século XIX e um dos pais da república no Brasil. Rui Barbosa defendia o federalismo, o estado laico e o fim da escravidão na época do império. Com a proclamação da república, ele se tornou um dos coautores da primeira Constituição Republicana de 1891. Rui Barbosa também foi senador, deputado federal e ministro da fazenda. Apesar de ter sido um dos pais da república, em seus últimos anos de vida, proferiu duras críticas ao sistema que ajudou a consolidar, chegando a afirmar que não era essa república que esperava. Leonel Brizola Leonel de Moura Brizola foi um político do século XIX e um dos maiores expoentes do trabalhismo no Brasil. Leonel Brizola chegou a ser governador do estado e liderou a campanha da legalidade, que lutava pela legitimidade de posse do presidente João Pular. Durante a ditadura, militou internacionalmente contra o regime e foi um dos porta-vozes da anistia na década de 70. Ao voltar para o Brasil, foi eleito governador do Rio de Janeiro, sendo o único brasileiro eleito democraticamente ao cargo executivo de um estado. Seu grande sonho sempre foi alcançar a presidência, tendo sido candidato do PDT nas eleições de 89 e 94. Brizola influenciou a política nacional na década de 80 e 90, sendo um dos grandes ícones da esquerda brasileira. Filipe Camarão Filipe Camarão foi uma guerreira indígena da etnia portuguá. Ela lutou ao lado dos bandeirantes contra a ocupação holandesa no Nordeste, liderando guerreiros de sua tribo que habitavam o território da atual cidade de Natal. Casada com Filipe Camarão, ela auxiliou na já mencionada Batalha dos Guararapes, tendo comandado um fronte indígena durante o conflito. Após a morte do marido, ela retornou a sua tribo ao território original e, desde então, sua vida é um mistério. Não se sabe o que aconteceu com ela devido à falta de documentos, mas acredita-se que ela tenha sido líder de sua tribo até sua morte, ocorrida provavelmente na segunda metade do século XVII. Jovita Feitosa Antônia Alves Feitosa, apelidada de Jovita Feitosa, foi uma adolescente piauiense que ficou conhecida em todo o país por ter sido voluntária a participar na luta da Guerra do Paraguai. Ela chegou a se alistar no exército de seu estado, sendo levada ao Rio de Janeiro por intermédio do governo local. Mas chegando lá, teve seu embarque negado pelo ministro da guerra. Uma campanha foi envolvida por alguns compatriotas que se compadeceram com sua atitude. Jovita Feitosa chegou a ter uma audiência com Dom Pedro II em pessoa, mas ele não pôde intervir no seu caso e ela não foi aceita no exército. Dois anos depois, ela tirou sua vida devido a problemas amorosos e pessoais. Zuzu Angel Zuleika de Souza Neto, popularmente conhecida como Zuzu Angel, foi uma estilista brasileira reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho. No entanto, seu lugar no livro de heróis e heróis da pátria se deve a sua campanha em favor de seu filho, Stuart Angel, que foi torturado e executado durante a ditadura. Zuzu utilizou sua influência para trazer a situação política do país a nível internacional, denunciando os abusos cometidos pelo governo e as denúncias de tortura que já naquela época eram frequentes. Apesar de revolucionária, a militância de Zuzu Angel custaria caro, já que em 14 de abril de 1976, ela perdeu sua vida no acidente de carro na zona norte do Rio. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade constatou que sua morte foi provocada e não foi um acidente como muitos pensavam. Sendo assim, Zuzu Angel é hoje um dos símbolos não só da luta contra a ditadura, mas de milhares de mães que perderam seus filhos durante o processo. Dragão do Mar Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Chico da Matilde, o Dragão do Mar, foi um jangadeiro da província do Ceará. Ele se tornou conhecido após um ocorrido que teve como resultado a abolição da escravidão no estado do Ceará em 1884, quatro anos antes da Lei Áurea. Como chefe dos jangadeiros, ele e seus colegas se engajaram na luta pela abolição em janeiro de 1881, recusando-se a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam vendidos no Rio de Janeiro. Segundo fontes, ele teria dito no porto do Ceará não embarcam mais escravos. Posteriormente, em agosto de 1881, houve uma nova tentativa de embarcar escravos que seriam vendidos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Contudo, novamente os jangadeiros liderados por Chico da Matilde e o alforreado José Luiz Napoleão se recusaram a fazer o transporte e o porto do Ceará foi considerado pelo movimento abolicionista oficialmente fechado para o tráfico interprovincial. As ações refletiram na situação política do Ceará, que aboliu o sistema oficialmente em 25 de março de 1884. Machado de Assis Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor e poeta considerado por alguns como o maior nome da literatura brasileira. Machado de Assis contribuiu enormemente para o romantismo e realismo literário, tendo escrito grandes obras como O Alienista, Dom Casmurro, Helena, Memórias Póstumas de Brascubas, Casa Velha e vários outros. Além disso, Machado também foi um importante cientista e comentarista político, já que foi integrante do movimento abolicionista, protestou contra o fim da monarquia e foi um comentarista dos principais eventos sociopolíticos de sua época. Um dos aspectos mais interessantes sobre sua vida é sua cor de pele. Machado de Assis era negro, numa época onde o racismo era totalmente aceito na sociedade. Antônio Carlos Gomes Antônio Carlos Gomes foi um maestro e músico muito reconhecido na Europa. Gomes foi o primeiro brasileiro a ter suas obras produzidas no Teatro Alas Cala, em Milão. Além disso, foi o autor da ópera O Guarani, uma das mais importantes e reconhecidas da música clássica no Brasil. João Pedro Teixeira foi um militante camponês que lutou pela causa operária nos anos 50 e 60 e militava em prol dos direitos trabalhistas, da reforma agrária e de mais liberdades políticas em sua época. João Pedro Teixeira foi morto a tiros enquanto retornava a João Pessoa após uma conferência. Após quase 50 anos de investigações, foi concluído em 2013 que sua morte foi encomendada por latifundiários locais. Visconde de São Leopoldo José Feliciano Fernandes Pinheiro foi um nobre magistrado da época do Império. Peça fundamental no processo de independência, o Visconde de São Leopoldo foi deputado pela Assembleia Nacional Constituinte e um dos propositores da criação da Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda. Além disso, ele foi um dos fundadores da cidade de São Leopoldo, sendo ele próprio o primeiro e único com esse título. Martín Soares Moreno Martín Soares Moreno foi o latifundiário e proprietário colonial da poroa portuguesa. Ele foi o primeiro donatário da Capitainha do Ceará, ajudando na estruturação e na construção de cidades. Durante muitos anos, ele também lutou pela soberania portuguesa na América, combatendo as invasões holandesas e francesas. Martín Soares Moreno também considerado o fundador do Ceará. Euclides da Cunha Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha foi um escritor e jornalista considerado um dos mais importantes da literatura brasileira. Cunha contribuiu para o chamado pré-modernismo literário e escreveu algumas das mais importantes obras daquele período. Considerado seu best-seller, a obra Os Sertões representava o conflito na Guerra de Canudos, visando os problemas políticos, sociais e religiosos daquela época. Além disso, Euclides da Cunha foi um comentarista das principais situações políticas daquela época. No entanto, sua vida teve um fim trágico, já que Euclides da Cunha morreu assassinado pelo amante de sua esposa, já que a traição atacaria diretamente sua honra e o poeta havia chamado o amante para um duelo. Luiz Gama Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi um pensador e advogado da época do Império. Luiz Gama foi o primeiro advogado negro do Império e agiu na defesa judicial dos escravizados que lutavam pela alforria. Gama é considerado o patrono da abolição, auxiliando no movimento tanto na militância quanto na parte judicial e política. No entanto, ele nunca chegou a ver a abolição do sistema que sempre repudiou, falecendo em 1882 vítima de diabetes. Durante décadas, seu nome foi esquecido pela história e quase apagado, sendo retomado pouco a pouco em oposição a outras figuras como Zumbi dos Palmares. Irmão Joaquim Joaquim Francisco do Livramento, o Irmão Joaquim, foi um religioso da era colonial. Considerado o precursor do trabalho de caridade no Brasil, o Irmão Joaquim construiu o primeiro hospital do tipo no país, hoje conhecido como Imperial Hospital da Caridade em Florianópolis. Além disso, construiu outras instituições em Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O Irmão Joaquim também viajou diversas vezes a Europa na missão de angariar fundos em prol da caridade, falecendo em 1829 durante uma viagem em Marcélia. Maria Quitéria Maria Quitéria de Jesus foi uma militar que lutou na Guerra de Independência do Brasil. Disfarçada de homem e com nome falso de João Medeiros, Maria Quitéria lutou contra os portugueses instalados na Bahia, que na época era a região mais fiel à coroa portuguesa. Liderando grupos de mulheres e cavalaria, ela foi fundamental na expulsão definitiva dos portugueses em julho de 1823. Mesmo após ter sido descoberta como mulher, ela não parou de lutar, inclusive, foi aceita na Imperial Ordem do Cruzeiro pelo Imperador Dom Pedro I. Apesar de quase esquecida com o tempo, pouco a pouco a memória da baiana vem sendo recontada. Maria Filipa de Oliveira Maria Filipa de Oliveira foi uma escravizada que morava na ilha de Itaparica, que no contexto da Guerra de Independência era o principal ponto de navegação da Bahia. Maria Filipa liderou um grupo de mulheres marisqueiras que sabotaram uma fragata portuguesa. As guerreiras lideradas por ela fizeram uso da folha de cansação, uma planta que, quando entrava em contato com a pele, gerava a sensação de queimação e impedia qualquer um de lutar. Através disso e do auxílio do exército brasileiro, os portugueses foram expulsos da ilha e a Bahia foi aos poucos sendo reconquistada pelos brasileiros. Não se sabe o quanto disso pode ser verdade, já que não existem fontes muito confiáveis sobre a vida de Maria Filipa. Por isso, é quase impossível saber o que de fato foi de sua vida. Joana Angélica Joana Angélica de Jesus foi uma abadeça do Convento da Lapa em Salvador. Assim como Maria Quitéria, ela ficou conhecida por seu papel simbólico na independência do Brasil. Em fevereiro de 1822, um tumulto estava sendo controlado pelos portugueses, que invadiram casas e comércios em busca dos revoltosos. Em determinado momento, eles exigiram entrar no Convento da Lapa, sendo impedidos pela religiosa, que afirmava que só entrariam lá por cima de seu cadáver. Joana Angélica acabou sendo morta a tiros de baioneta, fato esse que gerou revolta na população brasileira, em especial na igreja. A abadeça foi considerada uma mártir pela independência, já que impediu o abuso de autoridade portugues frente a uma instituição religiosa. João das Botas João Francisco de Oliveira, popularmente conhecido como João das Botas, foi um marinheiro baiano que lutou na Guerra de Independência. Sob seu comando, um grupo de embarcações brasileiras conseguiu destruir a fragata portuguesa na ilha de Itaparica. Assim como o caso de Maria Filipa de Oliveira, João das Botas é considerado um dos grandes heróis da independência baiana e atualmente ocorre um festival na ilha conhecido como Fragata João das Botas, cujo nome é em homenagem a João Francisco de Oliveira. Miguel Arraes Miguel Arraes de Alencar foi um político e advogado pernambucano que exerceu vários cargos naquele estado, entre eles prefeito de Recife, deputado federal, deputado estadual e governador por três mandatos. Arraes se destacou na defesa dos sindicatos, das ligas camponesas e na defesa da população mais pobre. Quando aconteceu o golpe militar, Miguel Arraes foi preso e exilado na Argélia. No exterior, ele ajudou na defesa dos direitos humanos e denunciou os abusos da ditadura junto a Leonel Brizola e outras figuras importantes. Com isso, Arraes tornou-se uma das grandes figuras da esquerda nacional. Sua descendência política até hoje é bem ativa na vida pública de Pernambuco. Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido como JK, foi um político e médico mineiro. Ele foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Herdeiro político de Vargas, Juscelino Kubitschek promoveu o desenvolvimentismo do Brasil, construiu estradas, melhorou a infraestrutura e conseguiu acalmar a situação política nos anos 50 ou pelo menos por algum tempo. No entanto, aquele que foi o maior ato de JK foi a construção de Brasília em 1960. Ele conquistou a simpatia das massas com seu carisma e projeto de futuro. Porém, sua política também trouxe consequências negativas ao país, principalmente na parte econômica. Mesmo assim, ele é hoje lembrado como uma das grandes figuras políticas e culturais do Brasil da época. Ulisses Guimarães Ulisses Silveira Guimarães foi um advogado e político brasileiro, sendo uma figura-chave no processo de redemocratização após a ditadura. Conhecido como Senhor Diretas, Ulisses Guimarães liderou o movimento que pediu o fim da ditadura e eleições presidenciais diretas. Não só isso, mas ele também foi o pai da Constituição de 1988, presidindo a Câmara dos Deputados durante a edição da Carta Magna. Ulisses chegou a ser candidato à presidência pelo PMDB em 1989, mas não conseguiu se eleger. A morte de Ulisses Guimarães também é uma das mais polêmicas da história da política nacional, já que ainda hoje existe em teoria se foi um acidente ou assassinato. Dandara de Palmares Dandara foi uma guerreira do Quilombo de Palmares e esposa de Zumbi. A figura de Dandara é envolta em grande mistério, já que não se sabe ao certo sobre sua origem e local de nascimento. Hoje se acredita que ela tenha nascido do Brasil já como escrava e se estabelecido no Quilombo de Palmares ainda jovem. Durante toda a sua vida, ela lutou ao lado de Ganga Zumba e seu marido Zumbi pela expansão de Palmares, ajudando a capturar cidades e fazendas. O ato mais memorável da vida de Dandara aconteceu pouco antes da destruição do Quilombo. Ao se ver encurralada pelos portugueses, ela se jogou de um precipício para não mais retornar à condição de escrava. Sua morte é hoje vista como um ato de resistência contra a escravidão e a opressão dos brancos. Luisa Marim Luisa Marim foi uma escravizada do século XVIII que possivelmente habitou a região da Bahia. De origem certa, Luisa Marim liderou inúmeras revoltas contra os senhores de engenho e pela libertação dos escravos. Assim como Dandara, a figura da guerreira é envolta em grande mistério, já que não se tem fontes confiáveis sobre sua existência. Acredita-se que ela tenha sido apenas um alter ego do já mencionado Luiz Gama, que reivindicava ser descendente dela. Antônio Conselheiro Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, foi um líder religioso e político do povoado de Canudos, na Bahia. O conselheiro iniciou um verdadeiro movimento messiânico e apocalíptico no começo da Primeira República, lutando contra a opressão da elite, o fim dos impostos, uma distribuição de terra mais justa e pela volta do catolicismo como religião oficial. Ele fundou o povoado de Arraial de Belo Monte, que se caracterizava por ser uma sociedade igualitária, sem impostos e com uma predominância cristã. Lá habitavam sertanejos pobres, indígenas e ex-escravizados, mas a presença daquele povoado ameaçava o domínio da elite e era totalmente contrária ao governo recém-instalado. Entre 1896 e 1897, o Exército Brasileiro liderou uma campanha pela destruição da cidade, com a população resistindo com sucesso naquela que ficou conhecida como Guerra dos Canudos. Antônio Conselheiro era visto como uma figura mítica pelo povo baiano, por isso era bastante respeitado pela população mais pobre. Ele faleceu em meio ao percurso da guerra, abrindo espaço para a dominação total de Canudos. Nelson Carneiro Nelson de Souza Carneiro foi um político e jornalista que atuou na Bahia e no Rio de Janeiro. Carneiro teve um papel decisivo na aprovação da Lei do Divórcio em 1977, sofrendo com a oposição da ala mais conservadora do Congresso e da Igreja. Além disso, Nelson Carneiro atuou como deputado federal, senador e presidente do Senado Federal. Tobias Barreto Tobias Barreto de Menezes foi um jurista e poeta do século XIX. Ele é o principal nome do condoeirismo, corrente política que compunha o patriotismo romântico, que defendia causas sociais como a igualdade e o fim da escravidão. A principal obra de Tobias Barreto foi Dias e Noites. Oswaldo Aranha Oswaldo Euclides de Sousa Aranha foi um dos maiores nomes da diplomacia brasileira. Advogado e político, o gaúcho teve um papel fundamental na Resolução 181, uma emenda da ONU que criou os estados de Israel e Palestina em 1948. Oswaldo Aranha auxiliou nas negociações de partilha do território e no diálogo com as principais lideranças internacionais. Devido a isso, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1948. Aranha ainda chegou a desempenhar papéis importantes na política nacional, sendo ministro da Fazenda, Justiça, Relações Interiores e governador do Rio Grande do Sul. Chico Xavier Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, foi simplesmente o maior nome do espiritismo no Brasil. Através de seu trabalho como médium e ajudando pessoas a se contactar com entes já falecidos, Chico Xavier tornou-se o maior nome da religião não só no Brasil, mas um dos mais reconhecidos em todo o mundo. Tendo escrito mais de 450 livros, sua influência ajudou não só no aumento de seguidores da religião, mas também com o maior diálogo entre a doutrina espírita e o cristianismo. Nise da Silveira Doutora Nise Magalhães da Silveira foi uma médica psiquiatra que revolucionou o tratamento mental no Brasil. Através do uso de terapia ocupacional, Nise desenvolveu um método de melhor diálogo e compreensão de pacientes utilizando artes e jogos de exercício mental. Nise também lutou contra o sistema tradicional, que era baseado na tortura, tratamento de choque e lobotomia, denunciando internacionalmente sobre o uso desses métodos. Não só no Brasil, mas sua metodologia foi internacionalizada e hoje ela é reconhecida ao lado de Carl Jung como uma das maiores psiquiatras do século XX. Marcílio Dias Marcílio Dias foi um soldado que lutou na Guerra do Paraguai. De pele negra e origem escravizada, Marcílio Dias participou brevemente na tomada de Pai Sandu, onde foi responsável por hastear a bandeira imperial como símbolo da vitória brasileira. O ato mais marcante da vida do soldado foi durante a batalha do Riachuelo, onde a bordo da corveta Parnaíba, Marcílio Dias teve seu braço decepado durante uma batalha corpo a corpo enquanto protegia a bandeira. Ele chegou a ser resgatado, mas acabou morrendo dois dias depois. Antonieta de Barros Antonieta de Barros foi uma professora e jornalista que se destacou como sendo uma das primeiras mulheres a assumir um mandato político no Brasil. Ela também se destacou pelo seu trabalho na emancipação feminina e na democratização da educação. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra a integrar o Congresso do Brasil. Infelizmente, sua história foi quase apagada durante muitos anos, sendo retomada pouco a pouco por grupos feministas e antirracistas. Zilda Arns Neumann Doutora Zilda Arns Neumann foi uma médica e pediatra irmã do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns. Ela ficou famosa mundialmente pelo trabalho social, luta contra a mortalidade infantil e no acesso à medicina em países mais pobres. Através da pastoral da criança, milhares de pessoas foram ajudadas com o trabalho humanitário em diversos países, principalmente na África. Zilda Arns também foi cidadã honorária em alguns países e uma das pessoas mais homenageadas por governos em todo o mundo. Infelizmente, ela teve uma morte trágica ao ser atingida na cabeça por um pedaço de pedra durante um terremoto no Haiti. Sua morte foi lamentada em todo o mundo, sendo ela considerada uma beata pela Igreja Católica desde 2015. Jaime White Jaime Nelson White foi um pastor presbiteriano e militante que denunciou a opressão da ditadura logo após ter seu irmão assassinado pelo regime. White presidiu a missão presbiteriana no Brasil Central e denunciou vários casos de tortura, ameaças e abuso dos direitos humanos. Ele também escreveu diversos artículos internacionais sobre a situação política do Brasil, destacando a falta de liberdade de expressão, transparência política e eleições livres. Adhemar Ferreira da Silva Adhemar Ferreira da Silva foi um atleta que ganhou notoriedade internacional por ter sido o primeiro atleta sul-americano bicampeão em eventos individuais, além de ter sido o primeiro a quebrar a barreira dos 16 metros em salto triplo. Santa Dulce dos Pobres Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, religiosamente conhecida como Irmã Dulce, foi uma freira reconhecida internacionalmente pelo trabalho voltado à caridade, assistência aos pobres e acolhimento de crianças em situação de rua. A partir de um galinheiro do convento, ela fundou uma instituição que hoje é conhecida como Hospital Santo Antônio, que no seu auge chegou a abrigar milhares de moradores de rua de Salvador. Sempre humilde e religiosa, Irmã Dulce negava constantemente os méritos pelo trabalho social, incluindo uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 1988. Por essas e outras, ela é alcunhada de Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce foi canonizada em 2019, sendo a primeira santa nascida do Brasil e nomeada como Santa Dulce dos Pobres. Laudelina de Campos Mello Laudelina de Campos Mello foi uma ferrenha defensora dos direitos das mulheres, empregadas domésticas e fundadora do primeiro sindicato de empregadas domésticas. Filha de pais aforreados pela lei do ventre livre, Laudelina de Campos Mello dedicou sua vida aos direitos pela mulher e pela empregada doméstica, contra a violência, exploração e por melhores condições de salário. Filiada ao Partido Comunista do Brasil, ela também foi uma opositora da ditadura de Vargas e da ditadura militar. Margarida Alves Margarida Maria Alves foi uma camponesa e líder sindical, sendo uma das primeiras do Brasil a comandar o sindicato, no caso, dos trabalhadores rurais da Paraíba. Defessora dos direitos trabalhistas e da reforma agrária, Margarida Alves tornou-se conhecida nacionalmente pelo trabalho e pela defesa do pequeno proprietário de terra, além de ter sido uma das grandes figuras femininas do século XX. Desde o ano 2000, existe a Marcha das Margaridas, um evento em prol dos direitos sociais e trabalhistas e contra a violência dos camponeses. Padre Cícero Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero ou Padim Cisso, foi um padre cearense e figura política do início do século XX. Ele esteve envolvido no caso do milagre de Maria de Araújo, coisa que o fez ser respeitado desde o final do século XIX. Logo depois, ele foi chefe político de Juazeiro do Norte, atuando no movimento de emancipação do município. Sua influência o fez ser visto como o verdadeiro pai para a população nordestina, que passaram a chamá-lo carinhosamente de Padinho Cisso. O padre também esteve envolvido na negociação de paz com o cangaceiro Lampião, cuja reunião e o que conversaram permanece um mistério. Hoje, sua figura é uma das mais icônicas do imaginário popular nordestino, sendo reverenciada pela igreja católica e considerada o santo popular. Maria Beatriz Nascimento Maria Beatriz Nascimento foi uma historiadora e professora do movimento negro. Seu trabalho na área da história abrangeu estudos raciais, sociais e de gênero do Brasil, estudando o protagonismo negro na história, o empoderamento das mulheres e revisitando personagens como Zumbi dos Palmares e Ganga Zumba. Seu trabalho lhe rendeu vários prêmios, entre eles, o de Mulher do Ano pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher em 1986. Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga do Nascimento, também conhecido como o Rei do Baião, foi um dos maiores cantores do Brasil no século XX. Nascido no sertão pernambucano, ele compôs várias músicas como Carolina, Juazeiro, Paraíba, 16700 e seu maior sucesso, Asa Branca, considerado até hoje um hino do Nordeste brasileiro. Seu impacto no cenário musical inspirou não só uma nova geração de músicos da MPB, mas popularizou a música nordestina por todo o país. Até hoje seu legado na cultura brasileira persiste e alguns até o chamam de rei da música brasileira. Lanceiros Negros Os Lanceiros Negros foi uma divisão do exército da República Rio-Grandense que lutaram na Revolução Farroupilha. Conformados por negros alforreados ou já nascidos livres, os lanceiros lutaram contra as tropas imperiais pela liberdade prometida na República, compondo um terço dos soldados que lutaram na Revolução. No entanto, a grande maioria dos lanceiros só estavam no exército em busca da liberdade e não totalmente comprometidos com a causa gaúcha. Perto do fim da guerra, um grupo de lanceiros acampados foram massacrados após uma suposta traição de Davi Canabarro. O Massacre dos Porongos é até hoje um dos mais polêmicos da história do Brasil, cuja principal vítima foram os lanceiros negros que lutaram pela liberdade. Dorina Nauil Dorina de Gouveia Nauil foi uma educadora que se destacou no trabalho de inclusão, nesse caso, dos deficientes visuais. Cega desde os 17 anos, ela foi a primeira professora brasileira com deficiência visual. Baseado nisso, ela trabalhou pela introdução de livros em braile e na produção de material didático para pessoas com deficiência visual. Não só no Brasil, mas Dorina Nauil se engajou na luta a nível internacional, recebendo apoio da Universidade de Colômbia. Além disso, ela lutou pela inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. Em seu nome, foi criada a instituição Dorina Nauil, que até hoje auxilia pessoas com essa condição. Abadias do Nascimento Abadias do Nascimento foi um poeta, dramaturgo, artista e político que atuou no movimento negro. Descendente de escravizados, Abadias do Nascimento se destacou no desenvolvimento do teatro experimental do negro, onde a maioria das peças retratavam histórias onde negros eram protagonistas. Isso abriu portas para vários outros atores negros do teatro, cinema e TV. Como foi o caso de Ruth de Souza, uma de suas alunas. Não só isso, mas Abadias do Nascimento se destacou em trabalhos sociológicos sobre a história africana, divulgando a cultura negra pelo Brasil e pelo exterior, chegando a ser, inclusive, professor da Universidade do Estado de Nova Iorque. Além da área artística, Nascimento se destacou no seu trabalho na política, onde foi um dos fundadores do PDT, deputado federal e senador pelo Rio de Janeiro. E finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Esse foi de longe um dos mais trabalhosos. Então para valorizar o trabalho, já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Como vocês sabem, tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri